Porque a gente vê lá, tudo bem, ele conseguiu o mérito dele de junto do Sengoku derrotar o Shiki, né, afinal ele precisa de ajuda, o Garp sozinho ele não se garante muito bem, a gente vai entender isso daqui a pouquinho É de sacanagem, mano, fala galera, eu vou refusar agora esse vídeo pra vocês, como é que vocês são, eu tô até chorando, cara, que dia, que dia que é hoje? Hoje é dia de São Canelas, de São Canelas, perdoa, não tem jeito, eu não tanco o Bruno, cara, não dá Hoje, esse é o SBS, são perguntas enviadas por vocês, mas cuidado, tudo que vocês mandam que pode ser usado contra vocês no futuro Chama azul, esmama, Garp subestimado, fraco, tudo pode acabar voltando Quer participar? É bem simples, facinho, o link tá aqui na descrição, primeiro comentário, só clicar ali e deixar a sua pergunta E vamos lá, tirar essas dúvidas desculposas Esquerdinha 90, por gentileza, explique melhor essa da SWORD, serem marinheiros desgarrados que não precisam de ordens superiores e podem ser mandados para a rua a todo momento Marinheiros chitibukais? Então a Kainu seria da SWORD? O jeito mais fácil de você entender o que é a SWORD atualmente no mundo The One Piece é o termo Black Ops Se você joga algum jogo de tiro, de guerra ou assiste filmes que tem agentes atuando de alguma forma em operações militares, políticas Você sabe o que significa, o que são as Black Ops? São operações militares ou políticas que geralmente empregam medidas não autorizadas Ou seja, está ligado, vinculado a algum governo, mas se a casa cair e falar não sei quem é, não conheço As Black Ops são isso, a SWORD pode empregar medidas não autorizadas diretamente pelo almirante, pelo almirante de frota, até pelo Gorosei Mas se eles forem contra alguma coisa, eles podem acabar sendo desligados Eu achei isso deveras interessante, porque faz questionar agora o quanto a SWORD é conhecida dentro da marinha Antes eu imaginava que a SWORD era realmente uma parte secreta, que nem todos os marinheiros conheciam E que eles atuavam contra o governo mundial, estudando certas coisas Mas se eles fazem parte de uma espécie de operação obscura e que a marinha está ciente e pode desligar eles Fica difícil imaginar o quão profunda a SWORD realmente é dentro da marinha Lembre-se que o Drake, ele estava em um ano investigando a compra de armas pelo governo mundial Interessante isso né Agora se perguntou do Akainu, ele pode ser da SWORD? Quase com toda certeza, sim, ele pode acabar sendo Porque tem uma capa que o Oda desenhou, a capa oficial Em que vemos o Akainu com uma tatuagem de uma espada no seu braço E isso é uma dica e tanto Sabemos que uma piscinada é colocada por acaso Fico curioso pra saber como vai desenrolar a atuação do Akainu se ele realmente for da SWORD Porque tem essa coisa da justiça absoluta dele Também temos essa coisa do GARP Fazendo coisas sem necessariamente precisar de autorizações Que parece indicar que ele possa ser um dos cabeças dentro da SWORD Não atua o seu aprendiz, o COBE, também é membro integrante Então é isso, operações não autorizadas Se a casa cair, é desligado, não sabemos quem é, não conheço Mais ou menos dessa linha aí Vitor Rafa Agora eu te pergunto, se o Luffy não está no auge porque é muito novo E o GARP não está no auge porque já está velho Qual a força do Dragon? É interessante isso né Vamos falar aqui de auge de força Coisas criadas pela nossa cabeça O autor não se vale de qualquer coisa Geralmente ele coloca as pessoas com 40 anos no seu auge de força O Mihawk, você tem o próprio GARP lá lutando contra o Zebek O Roger, você tem o Shanks, você tem agora o Barba Negra Como é que está o Luffy aí nessa parada? Que derrotou o Kaido Ele ainda não está no seu auge Ou seja, porque o Luffy ainda pode evoluir e ficar muito mais forte Você falou que o GARP não está mais no seu auge Eu acho que não é bem assim Eu acredito que o GARP ainda tem a força do seu auge Qual a diferença? Ele não fica mais forte Entendeu? O Luffy pode evoluir, o Zoro pode evoluir até uma certa idade Se formos seguir essa linha realmente Mas depois disso eles mantêm toda a sua força e a sua potência Confundimos um pouco com dois personagens Que estão mais velhos e fazem parecer que eles não estão mais no seu ápice de força O Barba Branca, convenhamos, ele estava muito doente Ele tirou o seu suporte vital e ele começou a morrer E o Ray Lee, por que o Ray Lee não está no seu auge? Porque ele está velho? Não, porque ele está aposentado Ele realmente não estava na ativa lutando na pirataria Casou né galera? Eu falei pra vocês, casou já era Casou seu auge e começa a crescer a barriga, entendeu? Viradouro de boteco Então não dá pra tirar desses dois personagens Porque você tem o Sengoku, você tem a Big Mom Você tem o próprio Kaido Que você estava ali com seus 60 anos Que são fortes pra caramba Todos eles ainda estão com o mesmo auge de força Quando eles chegaram no seu pico máximo Até agora não vimos um personagem que definhou força por conta disso Não à toa, o Galaxy Impact do Garp está aí pra fazer o Bruno não pedir Então o Dragon, qual a força do Dragon? Ele é forte pra caramba Teve uma vez uns vazamentos, supostos vazamentos Que todo ano sai Esse ano não saiu ainda Pode esperar que daqui a pouco sai o vazamento do final de One Piece Mas teve um suposto vazamento que viralizou bastante Onde falava que o Dragon não era um lutador Ele era mais um cara político, diplomático Me desculpa, eu não consigo ver o Dragon não sendo forte pra caramba Não consigo Com aquela tempestade quando ele chega em Logital Pai do Lu, filho do Garp Não tem como ele não ser um lutador poderoso Qual a força dele? No mínimo, no mínimo Dessas feras aí, Yonkou Tem que estar ali nessa faixa A partir de agora, tudo que aparecer de personagem Vão ser os caras mais poderosos dos mares de One Piece Não tem como o Dragon estar, sei lá No nível de um comandante, de um king De um katakuri, não Ele deve ser um mestre nos usos de Hakis E deve ter uma fruta poderosa Que pode ser qualquer um Uma zoa mítica O deus da chuva Mas a logia do vento É 99% de certeza de ser ele o usuário dela Então ele é forte pra caramba, beleza? Ele está no seu auge com toda certeza Crazy Coffee Games Pensando bem, acho que o Marco teve sorte lá em Mario de Ford Porque se o Garp desse esse soco nele lá na guerra Seria F pra Fênix com toda Será que seria mesmo? Vamos ver aqui O Garp, ele deu um porradão na cara do Marco na guerra Derrotou o Marco com uma porrada só Isso se você não falar Quase que eu ia esquecendo mesmo Mas eu não ia esquecer disso não Eu não ia esquecer disso Cara, a verdade é que aquele soco primeiro foi exagerado pra caramba No anime, no mangá Foi muito mais suave, muito mais sutil do que foi no anime Mas ainda assim, você vê que o Marco sequer Depois daquele golpe Decide usar as suas chamas Para se regenerar Porque o suco foi uma bosta Então foi um soco suave Se o Garp usasse um soco poderoso Seria um pouquinho mais suave Não aconteceria nada O Marco nem precisaria ligar As chamas pra se regenerar Vamos lá, o TKRLD Desde o começo da obra Os poderes do mundo têm sido mudados conforme seus níveis Tivemos Shichibukais mudando sua formação Logo após Arabasta A seguir, tivemos outra mudança também no poder da marinha Porque o Alkiji deserdou E o Akainu, seu novo almirante de frota E agora, tudo isso passou por uma nova mudança Com os novos Yonkous A pergunta agora é Seriam os Gorosei esse tal próximo nível de poder? Shichibukais, almirantes, Yonkous e agora eles? Poderia talvez ter uma possível morte de Garcia e Saturno Causando assim uma substituição como ancião E nos apresentando a nova lore de inimigos diretos dessa vez Nobres, mundiais, governo mundial, anciões e Insama O que acha? Tem tudo pra ser estabelecido um novo patamar As das divindades Tá flertando bastante com isso, né? Nível de poder de Deus agora Nível de poder divino Acima dos Yonkous Adoramos os níveis de poder, fala a verdade É uma das partes mais legais de Yonkous Querendo ou não Tem muita coisa boa Os mistérios, as mensagens Mas os níveis de poder estão sempre ativos na nossa mente Foi flertado bastante agora com essa coisa das divindades Tem as quatro lá da Skypiea Você tem o próprio Saturno com o nome de um planeta E sabemos que os nomes dos planetas estão relacionados às divindades Insama relacionado à Terra como sendo a Mãe Natureza Então realmente entramos agora num novo patamar de força a ser estabelecido Eu acho que podemos seguir para uma linha bem diferente do que estamos vendo atualmente Apenas com frutas despertas E Hakis Realmente trazendo algo a mais Uma evolução que ainda não vimos capaz de reconfigurar o próprio mundo Eu não sei se o Gorosei vai ter esse tipo de poder Se eles são realmente lutadores Alguns deles ostentam cicatrizes E sabemos que no mundo do One Piece Uma cicatriz é algo muito importante Foi algo que se ganhou numa batalha Mas de repente eles foram atacados por Zback Lá em God Valley Acabaram machucados E por isso tem essas marcas Não necessariamente sendo lutadores Ao mesmo tempo você tem o Gorosei lá O Gandhi Que carrega uma espada que se parece muito com a Shodai Kitetsu Que é uma das doze lendárias Então por que ele carrega essa espada se ele não é um lutador? Bengala, né? Então Os novos níveis de poderes certamente vem aí Já foi até estabelecido um pouquinho, né? Os níveis de Rei Pirata Vamos colocar assim Shanks mostrando o camussari O golpe do Roger E agora o Garp também O nível do lendário herói Que eu sempre vou colocar pra vocês a partir de agora Que o lendário herói e o Rei Pirata São os equivalentes em cada um dos opostos Temos já novos níveis estabelecidos Rafael 4 e 20 Você acha que a nova geração superou a antiga? Ou só derrotou? Porque se formos ver, superar e derrotar São duas palavras diferentes Em questão de força e haki Temos Kaido Que teve sua derrota por diversos fatores Mas no contra um franco Sem ter lutado com mais ninguém Sem ter que segurar uma ilha O Luffy mesmo no G5 iria devala Big Mom precisou de duas frutas despertas E um arsenal de explosivos Pra ter a sua queda Barba Branca estava doente A Kainu sofreu pro velho quase morrendo Agora temos o Garp e os seus ruins Não acho que uma Kainu sofreu tanto assim não O Kainu é forte Não dá pra subir No subestima Depois tem que fazer pedido de desculpa Beleza? O Barba Branca era forte Era poderoso Mas eu não acho que o Kainu Tenha sofrido a qualquer momento Naquele combate ali A não ser quando o Shanks chegou Aí ele vacilou Aí ficou até com medo Não falou nada Essa justiça absoluta morreu Mas olha só A geração atual superou a antiga É muito difícil Eu acho que por conta das lendas Da geração antiga É muito difícil conseguir vermos Realmente essa superação Se pudéssemos ver lutas do Roger Do Shiki Do Barba Branca Todos eles ali No seu auge No auge dessa era de ouro Aí atualmente é difícil Eles vão superar? Eles vão superar por conta da narrativa Do Luffy chegar na última ilha E cumprir o propósito herdado Que o Roger não conseguiu Então nessa linha narrativa Eles vão superar Agora se você está falando Realmente em força É um pouco difícil É complicado Tá bom? Você realmente colocar Alguns personagens da era atual No mesmo nível dessas feras aí Vamos lá Caio Augusto Pereira dos Santos Rumo ao Ibeste Analisando os últimos capítulos Temos em Egghead As frutas despertas E eu temos uma fruta desperta Perdendo para um haki absurdo No último capítulo em Ratnozu Esse haki absurdo Subiu de nível Se o Barba Negra Estiver no navio Que chega em Egghead Poderíamos ver uma derrota Do Luffy para ele Já que o inimigo da fruta Tem que ter seu poder limitado Apenas pela sua imaginação E seria a fruta Que anula todas as frutas Assim o Luffy Teria necessidade De devolir seu haki do rei Muito obrigado A todos vocês que votaram No Ibeste Tá bom galera? Já agradeço no começo da semana Estou agradecendo de novo Aqui para vocês Top 1 Todos os dias Absurdo Vocês são demais Ano que vem Eu vou tentar inscrever A fandom Da pior geração Vou colocar vocês lá também Mas muito obrigado Passei para a próxima fase Hora é brigar com os grandão lá Tentar chegar Deve começar aí Depois de maio Aí eu aviso vocês Mas mesmo assim De coração Muito obrigado Para quem votou Agora falando das frutas despertas O Barba Negra Pode estar naquele barco Que está indo para Egghead Depois do último capítulo Eu acho que ficou um pouco Mais evidente Quem realmente está Naquele navio Catarina Devon Lafitte E o Alkiji Não acho que a luta Do Barba Negra Já tenha terminado Ali com o Lau E tão rapidamente Se moveu para Egghead Porque se lembra Eles foram para direções Opostas Bem distantes Lembra que eles tiraram ali O sorteio Então Barba Negra Não se moveu tão rapidamente Aquelas coisas Estavam acontecendo Simultaneamente O Kid chegando em Elbaf O Lau sendo barrado Pelo Barba Negra E todo o incidente De Egghead Mesmo assim O Luffy pode sofrer Uma derrota Para o Barba Negra Seria interessante Mas para isso acontecer Só se o Barba Negra Mostrar aquele poder oculto Que tanto discutimos O poder Que só aparece Fora das telas O poder que realmente Derrota as pessoas E não sabemos como Que causa cicatriz No Shanks Que faz todo esse tipo De devastação Beleza? Noob Reverse Estava lendo o capítulo 1668 Acabei tendo um pensamento Sobre a possibilidade De os Reis dos Mares Serem versões aprimoradas Inteligentes Daqueles mechas Que vimos em Egghead Que foram programados Na época do século perdido Para obedecer aos comandos De um fator linhagem específico No caso Um tipo de princesa sereia E esta combinação Seria Poseidon E Vegapunk Tentou replicar O que acha dessa possibilidade Gostei disso Eu gostei Eu acho interessante O mistério Por trás do poder De Poseidon E como ele renasce A cada geração Pode ter alguma coisa Tecnológica envolvida Por trás disso E por que não Se conseguiram criar frutos Através de desejos Eles não conseguiram Dar esse dom Para uma sereia De controlar Os poderosos Reis dos mares Gostei disso aqui Talvez tenha realmente Alguma coisa ligada Ao fator linhagem Um poder oculto Ligado a tecnologia Do reino antigo Que tem todo Esse mecanismo Capaz de fazer Diversas coisas Gostei disso Vou guardar isso aqui Leandro Marinho Recentemente terminei De ler A Chita no Joy Uma das obras Mais incríveis Que já li Queria saber Se você já leu Ou já tinha ouvido falar Sei que não é uma obra Muito conhecida hoje em dia Mas com certeza É um mangá atemporal Que todos deveriam dar Uma chance A Chita do Amanhã É o nome É tradução A Chita no Joy Fantástico Ou A Chita do Amanhã Por que tem esse nome? Por que essa obra Ela é tão importante Marcante E eu recomendo Muito você conhecer É uma obra Antigaça Tá bom galera? Mas até os dias atuais É reverenciada No Japão Porque ela se tornou Uma referência Para os jovens estudantes E os trabalhadores Ele representava Toda essa classe A Chita no Joy Foi uma das primeiras obras A apresentar o Underdog Que é aquele cara Azarão Que descobre Que tem talentos naturais Para alguma coisa É uma série sobre boxe Então temos um ex-presidiário juvenil Que se torna uma verdadeira lenda É surreal É muito bom Se você quiser uma coisa mais atual Tem um spin-off atual Chamado Megalobox Que é bem legal Para você se aventurar um pouquinho Mas eu recomendo bastante Você conhecer a Chita no Joy Leandro Fico feliz que tenha Entrado Para esse mundo E que Acho que essa obra Deve ter impactado você bastante Fica a minha recomendação Para quem Não conhece A Chita no Joy Ou Joy do Amanhã Uma das melhores séries Já escritas Com toda certeza Anderson Wilker Sobre o porquê Do Barba Negra Não dormir Acho que o problema Não é que ele não consiga dormir E sim quando ele dorme Seu corpo seja Assumido por outra entidade Que seria o Rox De Zbeck Acredito que ele esteja Selado no corpo do Titch E só consiga despertar Quando o Barba Negra dorme Igualmente o que acontece Com o Cavendish E o Hakuba Anderson Estou total contigo nisso Eu acho que o Zbeck Pode estar dentro do Barba Negra Na escuridão Da Yami Yami no Mi Ainda não descartei Completamente Essa ideia Eu gostei que você adicionou Aqui Cavendish E o Hakuba Duas entidades Pouco exploradas pelo autor Mas que podem acabar sendo A arma de Tchekov Um conceito Que foi colocado Para ser disparado Mais a frente Talvez Oda explicando Sobre Hakuba Também explique um pouquinho Sobre o Barba Negra Só que tem umas coisas a mais Os três crânios A coisa dos três corações Ali citados Dentro da sua recompensa Naquele jogo De palavras Que o Oda gosta De fazer Está ligado somente As frutas Ou seriam os outros irmãos Oda já desenhou Rascuz do Barba Negra Tendo duas irmãs Como o Zbeck Foi parar dentro Do Barba Negra Porque o Barba Negra Foi dito que não dormia Quando era criança Quando não possuía ainda A Yami Aminomi E Barba Negra já era vivo Já tinha nascido Quando o Zbeck Veio a morrer Entendeu? Um pouquinho da dificuldade Da coisa aqui Se o Zbeck estiver lá Eu acho que é por conta De alguma fruta Da escuridão Não porque Ele nasceu assim Ou foi implantado Big Mom Colocou ele no corpo Do Barba Negra Não A Big Mom Não consegue Manipular a alma De alguém Colocar em vivos Somente nela Ela consegue puxar E sugar Foi explicado Que ela não consegue Tirar a alma De alguém E colocar num ser vivo Tá bom? Então Tem muito mistério Ainda que envolve O Barba Negra É uma terceira fruta É a escuridão Da Yami Aminomi Todo esse interesse Que ele tinha Ou ele nasceu Dessa forma Mas ele ter uma entidade Dentro dele E essa entidade Pelo menos uma delas Ser Ox de Zbeck Eu acho que seria Muito legal Fascinante E se Hakuba For mais explorado Aí podemos pegar Essa pista realmente Para tentar desvendar O mistério de Barba Negra E é isso Bastante perguntas Respondidas Espero que vocês tenham gostado Chegou até aqui Um salve especial E deixem suas perguntas Para o próximo SBS Até a próxima meus amigos Valeu por assistir Fui